Olá pessoal do YouTube, hoje eu vou estar ensinando você fazer uma armadilha para pegar a rata usando a peneira que eu não tinha aqui a ratoeira Olá, hoje eu vou estar ensinando você fazer uma armadilha com gancho você também pode estar cortando a madeira com gancho aqui eu não tinha o gancho, eu peguei e fui duas pedacinhos de madeira marrei ela e fiz esse gancho, aí o formato do gancho você marra ela aqui, passa o barbante nela, deixou bem marrado firme aí você vai demarrar, deixou um pedaço de barbante sobrando marra esse pedacinho de madeira vou usar de outra aqui e essas mais duas aqui para você armar, você vai fazer isso aqui você vai levantar a armadilha se você quer ela mais alta, você deixa o gancho mais alto olha aqui, aqui ó, você deixa na beiradinha deixa bem na beiradinha um momentinho para quando aí, o que você quer pegar aí, se é pássaro, se é um rato mesmo ou se é aquele frango arisco aí, que você está querendo comer ele, que você não consegue pegar ele aqui você coloca a isca aqui, olha aqui ó, deixa lascada simples tem um frango bem arisco, não tem no terreiro, olha aqui com a peneira você deixa ele mais alto coloca devagarinho e coloca um peso em cima da peneira quando ele vier pegar a isca, vai estar fazendo isso aqui tá vendo aí se você gostou, pode estar deixando gostei compartilhando aí com parente e amigo até o próximo vídeo olá pessoal do youtube, hoje eu vou estar ensinando aí você fazer uma armadilha aí para pegar rato aí, usando a peneira não tinha aqui a ratoeira né e nem armadilha nenhuma, eu usei a peneira aqui ó vou estar ensinando a você como pegar, se parecer algum ratinho aí, talvez você tenha uma peneira né aí eu vou estar ensinando a você fazer essa armadilha, olha o bichinho aí esse aqui é daqueles maior né aí se lembrando se você ainda não é inscrito no canal